Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Essa que era chamada de a guerra para acabar com todas as guerras, essa que acabou fragmentando antigos impérios europeus, criando inúmeros novos países e trazendo consequências que se alaçam do século 20 até o período contemporâneo. Quais motivos levaram um país neutro como o Brasil a se envolver na maior guerra já vista na humanidade até então? Vamos lembrar que desde a proclamação da República Brasileira, o Brasil ele mantinha uma postura de neutralidade com grande parte dos países do mundo e isso envolveu justamente a Primeira Guerra Mundial, já que o Brasil ele tinha uma proximidade populacional de imigrantes que vinham dos países das duas alianças militares e o Brasil também possuía relações comerciais muito importantes com essas duas alianças militares. Então quais foram os impactos econômicos da Primeira Guerra Mundial para o Brasil? A gente sempre quando fala de uma guerra a gente pensa muito no exército, na parte militar, na parte do armamento. Só que vejo que uma guerra ela precisa de toda uma logística de produção de armamentos, de alimentação dos soldados e de transporte. E essa logística envolve não só você garantir que o seu exército tenha a capacidade bélica, tenha alimento, tenha munição, mas também envolve você tentar impedir que o exército inimigo tenha acesso a isso. Como que vai ficar os parceiros econômicos brasileiros como a Inglaterra ou a Alemanha durante essa guerra? Será que eles vão tentar sabotar a economia um do outro e isso atinge diretamente o Brasil? Então através disso aí a Alemanha procurou afundar alguns navios da Marinha Mercante Brasileira, isso usando submarinos, mais especificamente o submarino, o navio Paraná e o navio Macau. Isso vai levar que em 26 de outubro de 1917 o Brasil se torne o único país da América Latina a efetivamente declarar guerra contra a Tríplica Aliança. Outros países até fizeram sanções econômicas, cortaram relações diplomáticas, aí para mostrar o seu desagrado à guerra. Mas efetivamente declarar guerra contra um país, só o Brasil que fez isso na América Latina. Então nós temos aqui a figura do presidente da República, Wenceslau Brás, assinando a declaração de guerra contra a Alemanha e os seus aliados. Então como o Brasil atuaria em uma guerra no outro lado do Oceano Atlântico? O Brasil não era uma potência militar muito grande na época e não tinha muita capacidade de exportar o seu exército até lá. Então nós vamos precisar bastante ajuda aí no suporte à guerra por parte da França e da Inglaterra, enviando, por exemplo, aviadores para o auxílio e também aí uma missão médica para auxiliar aí na questão dos soldados feridos. Então nesse vídeo nós falamos sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!